Muito mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh meu amado Por que brilhante? Não posso mais viver Ah que estou chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Bebe Veja alegria Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me afavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Porque eu desespero Não posso mais viver Ah que eu sento chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Seja alegria Oh meu amado Porque eu desespero Porque eu desespero Porque eu desespero O Brasil musical está ligado No sucesso das marcianas No sucesso do Bolinha